Caverna! É um prazer, um prazer enorme que eu seja aqui no nosso Caverna Moderna, que hoje tá muito moderno mesmo. Porque é o seguinte, vocês sabem, né? Uma dona de caverna exemplar nos dias de hoje, moderna, de verdade, pode passar horas e horas e horas e horas a cozinhão. Não, não. Tem que aprender receitas práticas, rápidas. E é por isso que hoje eu vou ensinar a vocês uma receita, ó, a Dili Smith, que vocês todos conhecem. Porque, afinal de contas, vocês têm que ter tempo, muito tempo, pra poder sair com os dinossauros pra passear no parque, não é isso? Então tá ótimo, porque agora nós vamos mostrar pra vocês uma receita de misto quente. Olha que beleza. Você já conhece misto quente, né? Mas eu vou falar pra vocês como é que faz com os nossos ingredientes. Veja só, minha amiga dona de caverna. Olha só, nós temos todos os ingredientes aqui. Filé de dinossauro com moça areia de bisonte. Você também tem aqui, olha só, tromba de mamute com líquida de algonadonte. Olha que beleza. Tá vendo só? E pra incrementar mesmo, você pode colocar também uma samambaia paleolítica. Ou então até um escambio de jacareçal. Não é, Dili? Agora, você sabe que é um misto, né? Já que é um misto, você mistura tudo isso e taca no pão, tá certo? Aí, você vai ver só que delícia que vai ficar o seu misto quente. Eu tenho um pra mostrar pra vocês, porque o outro, o Rochinho já ingeriu, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Olha. Olha o regime. Cuidado com isso. Pois é, mas é uma delícia mesmo. Agora, nós temos um probleminha, né? Nós temos um pequeno probleminha porque é o seguinte, minha amiga dona de caverna. O misto está aqui, mas parta e ele fica quente, não é? É misto quente. Por isso, como nós não temos nem fogão, nem forno, eu vou chamar agora o meu companheiro de trabalho, assim como vocês, o Rochinho, que vai levar isso aqui pra esquentar num pulcão. Rochinha! Vem, Rochinha! Ah, minha beleza. Olha só, tá horrível de novo, né, Rochinha? Rochinha, já não falei pra você antes de fazer o programa de escovar esse cidente, minha? Só pense em comer com o sanduíche, pronto, sabe o que eu faço? Olha só, o cabelo todo torto, Rochinha. Se ajeita, se ajeita aí. Isso, segura direito. Agora você vai e leva isso aqui tudo lá pro buscão e deixa esse misto quente, tá certo? Eu espero aqui, vai, Rochinha. Tá bom. Vozinha bonitinha dele, né? Tá bom. Vamos esperar o cadinho. Ai, Rochinha, tem que vir, menino? Achei que ia demorar toda uma... Rochinha, garoto. Que isso, Rochinha? Olha o que você fez com o misto quente. Rochinha, você tinha que ter... Ô, Rochinha, quem tem que escolher o vulcão certo, Rochinha? Você é um bobossauro mesmo, né, Rochinha? Olha, amigas e dona de caverna, não se preocupe com isso, não. Não tem problema, porque no próximo caverna moderna, nós vamos conseguir arranjar um vulcão assim, uma erupção mais branca, não é, Rochinha? E aí você vai conseguir ver um misto quente de verdade, né? Hum, olha lá, explodiu o vulcão, foi? Faz tchau pras amigas do monte de caverna, faz tchau, faz, e sorrisse, isso. Tchau, e tchau, até a próxima caverna moderna. Tchau, tchau, tchau.